Me ama com a fúria do perfeito amor Deseja como um fogo consumidor Mais forte que a morte, intenso como a sepultura É o teu amor Tentei fugir e você me casou Pensei que já bastava e você me mostrou Que era só o começo e o que eu pensei ser o fim nem começou Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi que isto também é amor Me ama com a fúria do perfeito amor Deseja como um fogo consumidor Mais forte que a morte, intenso como a sepultura Eu tenho amor Tentei fugir e você me casou Pensei que já bastava e você me mostrou Que era só o começo e o que eu pensei ser o fim nem começou Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Aquele que me despedaçou Aquele que me ama faz a ferida e restaura O amor que me fere, me fere pra depois me curar O amor que me quebra, me quebra e me carrega em seus braços O amor que me quebra, me quebra e me carrega em seus braços Eu fiz tantas perguntas Tudo que eu tive foi silêncio Até entender que Jesus não precisa me dar respostas Quando eu me senti fraco Quando eu me senti fraco Tudo que eu ouvi foi A minha graça te basta E é dessa forma que o teu poder se aperfeiçou em mim Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Como um leão você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Meus ossos quebrados, moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Que isto também é amor